Olá gente linda do canal e do Instagram Relíquias Cheirosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gratidão a você meu amigo e minha amiga por ter decidido clicar nesse vídeo e hoje eu vou falar de um dos melhores perfumes nacionais lançados em 2020 Eu estou falando do Absolute by Exclusive da Havon Uma grata surpresa não é mesmo? Sim! Esse é o tipo de perfume para quem quer conhecer a nota de oud Pois o oud nesse perfume está muito mais fácil de agradar e muito mais fácil de usar Pois o oud aqui é fresco e é um oud medicinal Mas antes de começar esse vídeo eu já te peço uma gentileza Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like maroto Isso ajuda e muito o crescimento desse canal Gente, essa é uma fragrância da Havon que está presente em mais de 100 países E a casa de perfumaria que fez esse perfume foi a Givaudan E os perfumistas internacionais que assinam esta fragrância são A Marion Costerrault e o Stephen Nielsen O oud é uma matéria prima cara e é considerada o ouro da perfumaria Para trazer essa tendência para os seus perfumes com preço acessível Havon decidiu optar pelo oud reproduzido em laboratório O Absolute by Exclusive da Havon é um perfume amadeirado, incensado, ambarado masculino Que eu considero totalmente compartilhável Claro que a mulher tem que gostar de perfumes amadeirados para poder usá-lo, tá gente? A apresentação desse perfume é muito refinada, é muito bonita, muito sofisticada O vidro é extremamente elegante e a caixa também Esse perfume tem a nota de oud fresca, deliciosa, versátil, fácil de agradar e fácil de usar Um conselho de amiga, no calor, dê apenas 4 borrifadas, tá? Isso vai te deixar super confortável Esse é um perfume extremamente sofisticado com aquele fresquinho Havon que a gente ama, tá gente? O Absolute by Exclusive da Havon abre com o cítrico intenso, fresco, do limão siciliano O lado floral desse perfume é masculino, tá gente? Tem o gerânio, que é uma flor com a nota verde e fresca Juntamente com o lavandinho, que traz um lado herbal e também fresco à fragrância Eu consigo sentir algo especiado, um pouco picante do açafrão E esse açafrão vai dar mistério e sensualidade a esse perfume Sinto rapidamente que deve ter alguma coisa de couro nesse perfume, tá gente? Alguma coisa de couro muito sutil, bem rapidamente eu sinto essa nota, tá? Mas o que eu sinto mesmo são a intensidade das madeiras Que vem com a madeira de cedro, que está perfeitamente equilibrada nesse perfume Com o wood, que está aqui fresco, medicinal e um pouco ambarado Com um toque de patchouli, que vai dar intensidade Um patchouli terroso, muito gostoso de sentir Nada demais, tá tudo muito equilibrado aqui O amadeirado desse perfume tá muito equilibrado, gente E o adocicado ambarado, muito agradável e delicioso Vai vindo amba, tá gente? Vale muito a pena experimentar esse perfume Peça uma amostra à sua revendedora da Avon E eu creio que esse perfume vai te surpreender e vai te agradar Eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga Já usou esse perfume, o Absolute by Exclusive da Avon Me conta o que você achou, tá? Eu adoro ler os comentários de vocês Esse perfume aqui na minha pele Dura por volta de 6 horas divinamente, tá? E tem uma hora de projeção O que é que eu achei desse perfume? Eu achei uma fragrância extremamente sofisticada e refinada Uma fragrância perfeita para presentear E uma fragrância perfeita para usar no ambiente de trabalho Vale muito a pena, gente Conhecer esse perfume Esse aqui é uma joia da perfumaria nacional Que temos nas nossas mãos Com aquele precinho Avon que a gente ama Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Gratidão pelo seu tempo precioso E gratidão por ter assistido até o final Compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais Eu vou adorar Super beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Brasil Tchau, tchau Brasil Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto